Música E manteve a terra que ama Da verdade de quem ama Antes que depois do amor E você amada, mãe Mas a vida é um grande E serve mais para nós dois Oh, esse amor não é o seu Sem saber Faz as suas próprias leis E tudo há no meu leito E tudo há no meu leito E supera o que já fez E supera o que já fez E esse mundo diz amante Diz amante Só você é amado Amante Mas o pai Do mundo de nós Amado Amante Amado Amante 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 Sempre amado Amado Sempre amado E você, amado Sempre amado Esse amor Sem preconceito Sem saber o que é creio Faz as suas próprias leis O meu rei